O que é isso? Com pressa, Gabriel ajeita para o Henrique, chegou o Ganso, tirou mal, o Bruno Henrique divide. Ele enfia a bola para o Calazans e a condição dele era boa. O Everton conseguiu o passe para o Pará, invadiu a área, cruzou para trás, Bruno! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Flamengo! Do artilheiro para o... Eu vejo o Gabriel na grande área, René levantou a cabeça, cruzou na segunda trave para o Pará, defendeu! De cima para baixo, o Pará testou, ele... Sai da bola, vem o Diego, na marca do pênalti, Léo! Espalma, Genor, sensacional! Calazans, bom passe, caiu na trave! A sobra, Gonçalves, Matheus, bateu! Tira de baixo do Traversão, Arão! Do Rodrigo Caio, olha o Ganso, dominou o Fluminense na área, Ganso, bateu o Rodrigo!